Música Nós do Efect estamos diariamente focados e dedicados a continuar exercendo o nosso propósito, que é transformar as compras públicas do Brasil. Através da nossa ferramenta, os fornecedores conseguem impulsionar a sua participação em licitações. Consegue participar de diversas licitações ao mesmo tempo, com diversos itens, em diferentes portais, tudo centralizado. Consegue monitorar as licitações, das diversas licitações que você participou nos últimos meses, sem perder nenhuma convocação do pregoeiro. Mas é preciso ir além do software, é preciso trabalhar também o lado educacional. A preparação desses fornecedores para que eles estejam cada vez mais atualizados. Música O Rota Efect foi um projeto muito bacana e é um projeto bacana, que oportuniza nós, fornecedores, de ter uma conexão com o governo, com a própria Efect, para que a Efect entenda as nossas necessidades, a gente entenda como o governo nos enxerga e possamos fazer essa troca. Música Se você tem mais empresas e mais licitantes sendo capacitados, você tem mais concorrência no mercado público, você tem concorrências que dão certo, então você tem um menor preço e uma licitação que acaba mais rápido, o que é bom para todo mundo. Música Música Então é isso que a gente vem procurando fazer e apoiando tanto a parte de eficiência através do software e a parte educacional também, para cada vez ter um país melhor e ter um produto cada vez com maior qualidade no mercado. Música Música